A diretora da Organização Mundial da Saúde está no Brasil e diz que o país está fazendo o todo possível para enfrentar as doenças transmitidas pelo Aedes e que o Brasil vai vencer a batalha contra o mosquito. E veja também, o governo incentiva investimentos em portos e quer facilitar o escoamento de produtos pelo norte do país e ainda nesta edição do NBR Notícias. Inclusão e lazer, programa Segundo Tempo não só incentiva o esporte, mas também ajuda a formar o cidadão. Ensina a gente a não ficar discutindo fora da rua, respeitar os mais velhos, sempre respeitar e jogar em união, não brigar aqui no campo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, chegou hoje ao Brasil. Em Brasília, ela foi recebida no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, numa reunião que durou quase duas horas. Margareth Chan veio a convite do governo brasileiro para acompanhar as ações de combate à epidemia do vírus Zika no país. E depois de se encontrar com a presidenta Dilma, a diretora-geral da OMS se reuniu com ministros no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. A repórter Thaisa Dias está lá e traz para a gente mais informações. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Renata. Aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, disse à imprensa que está satisfeita com o trabalho do governo brasileiro no combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Ela também afirmou que o Brasil tem repassado à OMS as informações sobre essa questão e que isso é importante para o trabalho internacional conjunto no combate ao vírus Zika. A diretora da OMS também destacou que o país está investindo em pesquisas e, em parceria com as organizações internacionais de saúde, trabalha na descoberta de novas formas de diagnóstico, tratamento e também de controle do mosquito transmissor. Margareth Chan afirmou que o Brasil está fazendo tudo o que é possível no combate a essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e que o governo vai ser vencedor nessa guerra contra o mosquito. Quem também conversou com a imprensa foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele reafirmou a transparência do Brasil no compartilhamento de informações sobre o vírus Zika e disse que o Brasil está firmando novas parcerias no enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A doutora Margareth Chan, diretora da OMS, está aqui no Brasil, juntamente com a Carice Etienne, que é a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a nosso convite para que a Organização Mundial de Saúde tenha todos os dados, todas as informações. Desde o primeiro instante, o Brasil tem sido o mais transparente possível. Estamos estabelecendo parcerias e é um dos motivos pelos quais a doutora Margareth Chan está aqui. Nós queremos que ela também nos ajude a estabelecer novas parcerias. Amanhã, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan, e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, estarão em Recife para visitar o Instituto Materno e Infantil de Pernambuco, que atende bebês nascidos com microcefalia, que segundo o Ministério da Saúde, está associada ao vírus Zika durante a gestação. É com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Thaisa. E o Ministério da Saúde informou hoje que 4.107 casos suspeitos de microcefalia estão sendo investigados no país. Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico, 950 notificações já foram descartadas e 583 confirmadas. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje também a vice-presidente da Argentina. Quem tem os detalhes do Palácio do Planalto é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. A vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti, descreveu o encontro com a presidenta Dilma Rousseff como marcado pela cordialidade e pelo afeto. Elas trataram de temas como economia, comércio, política e, principalmente, energia. Gabriela Miquetti afirmou que Brasil e Argentina têm um casamento inseparável, que os dois países passam por problemas econômicos e que, separados, os problemas serão muito mais difíceis de se resolver. Mas, juntos, Brasil e Argentina poderão superar as dificuldades momentâneas de forma muito mais rápida. A presidenta Dilma Rousseff se mostrou favorável às propostas trazidas pela colega Argentina e apresentou ideias sobre como os dois países podem se aproximar ainda mais, especialmente em questões econômicas. Gabriela Miquetti afirmou que é preciso que os países saiam ao mundo juntos para criar mais oportunidades para que o povo saia da situação de pobreza. Miquetti ainda falou sobre a criação de uma comissão parlamentar conjunta envolvendo deputados e senadores dos dois países para tratar de temas da relação bilateral. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff presenteou a vice-presidenta da Argentina com os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Mais cedo, Gabriela Miquetti foi recebida pelo vice-presidente Michel Temer. O repórter Ney Pereira acompanhou. Brasil e Argentina são parceiros estratégicos na América do Sul. No ano passado, o país vizinho ocupou o terceiro lugar no destino das exportações brasileiras. Para cilar ainda mais essa parceria, a vice-presidente argentina, Gabriela Miquetti, visitou Brasília. Pela manhã, ela foi recebida pelo vice-presidente Michel Temer no Ministério das Relações Exteriores. Entre os temas discutidos está a renegociação do acordo automotivo entre os dois países, que vence em junho. Nós reiteramos a importância de estabelecermos um cronograma de negociações bilaterais sobre essa matéria. É claro que a meta é alcançar progressivamente, em condições equilibradas, o livre comércio bilateral nesse setor. O acordo entre Mercosul e União Europeia também fez parte da conversa. Muito brevemente, é possível que nós consigamos consolidar este acordo Mercosul e União Europeia. O comércio entre Brasil e Argentina passou de pouco mais de US$ 9 bilhões em 2003 para US$ 23 bilhões em 2015, um aumento de 150%. No mesmo período, as exportações brasileiras para os argentinos subiram de US$ 4,5 bilhões para quase US$ 13 bilhões, crescimento de 181%. O Brasil compra automóveis, trigo e malte da Argentina e vende automóveis. Michel Temer e Gabriela Miquetti também falaram de segurança de fronteira. A vice-presidente da Argentina sugeriu a criação de um tribunal penal latino-americano para tratar do assunto. Ela aposta na integração entre os dois países para vencer problemas comuns. A luta contra o crime organizado, especialmente o narcotráfico. A luta contra a pobreza através do estabelecimento de melhores relações comerciais. Desde o fim do ano passado, a estrutura do governo federal já funciona de forma mais enxuta. Ministérios foram extintos, cargos em comissão cortados e órgãos que funcionavam separados foram unidos. Além de economizar recursos, a ideia é também desburocratizar processos e melhorar o controle nos gastos. Em outubro do ano passado, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a reforma administrativa para melhorar a gestão pública. A proposta foi enviada ao Congresso Nacional na forma de uma medida provisória, que permite ao governo tocar a reforma ao mesmo tempo em que a MP é analisada. A meta é eliminar até 3 mil cargos comissionados e 30 secretarias nacionais. Desde novembro do ano passado, foram publicados 10 decretos para colocar em prática a reforma. Ao todo, já foram extintas 8 secretarias e 562 cargos comissionados. A nossa meta é alcançar os 3 mil cargos. Ainda não alcançamos. Estamos aproximadamente com 25% dessa meta já praticamente cumprida. A nossa expectativa é que, nas próximas semanas, a gente consiga fechar com todos os ministérios um novo desenho organizacional. A reforma também reduziu de 39 para 31 o número de ministérios. Pastas, antes divididas, foram reunidas numa mesma estrutura como o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Outras surgiram acumulando atividades, como a Secretaria de Governo, que reuniu as funções de dialogar com os movimentos sociais, o Congresso Nacional e as micro e pequenas empresas. Já o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos foi uma fusão de secretarias específicas e o Ministério da Pesca foi incorporado pela pasta da Agricultura. A medida provisória da reforma administrativa ainda precisa ser votada no Senado. E se não houver alteração em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados, segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O Ministério do Planejamento também firmou um contrato com a Caixa Econômica Federal no fim do mês passado para a venda de 239 imóveis da União em seis estados e no Distrito Federal. Além de avaliar os bens, a Caixa deve publicar no mês que vem o edital com as regras para a venda, a expectativa é que a arrecadação chegue a um bilhão e meio de reais. E entre as medidas da reforma administrativa que aguardam votação, está o projeto de lei que regulamenta o teto salarial para o funcionalismo público. Vamos saber os detalhes com Paulo Lassalvi, que está lá no Congresso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. E a todos que nos assistem na TV NBR, a discussão sobre o projeto de lei que estabelece um teto de remuneração para o funcionalismo público em nível federal, estadual e municipal, já começou aqui na Câmara dos Deputados. Mas a votação mesmo deve ocorrer nesta quarta-feira. O teto de remuneração para o funcionalismo em nível federal, estadual e municipal já está previsto na Constituição, mas muitas vezes não é cumprido, porque em cima de um salário base são incorporadas gratificações e benefícios, o que torna essa remuneração maior do que o teto definido para essas três esferas. Lembrando que em nível federal, o maior salário para o funcionalismo público não pode ultrapassar R$ 33 mil, pouco mais de R$ 33 mil por mês, que é a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já em nível estadual e municipal, a remuneração dos servidores públicos não pode ultrapassar os mais altos cargos dessas duas esferas, estadual e municipal. Outro projeto de lei que começa a ser discutido e também deve ser votado nesta quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados é sobre o terrorismo. Lembrando que no Brasil não existe uma legislação específica no Código Penal brasileiro sobre o terrorismo. Um projeto foi iniciado aqui na Câmara dos Deputados, chegou ao Senado Federal e agora voltou para a Câmara dos Deputados. E esse projeto prevê pena de prisão em regime fechado de até 30 anos para uma pessoa, por exemplo, que cometer um ato de terrorismo que leve à morte de uma outra pessoa. Essa discussão vai ser iniciada aqui na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E no Senado Federal, a medida provisória que estabelece novas alíquotas para bens de capital vendidos, como por exemplo, casas, está sendo votada neste momento pelos senadores. Até a edição desta medida provisória pelo governo federal, que ocorreu no ano passado, a alíquota era a única de 15% em cima de um ganho de capital a partir de uma venda, como por exemplo, uma casa. Com a edição da medida provisória, foram criadas quatro alíquotas, sendo a maior delas de 30% para vendas de bens de capital acima de 20 milhões de reais. A medida provisória foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados com a diminuição dessas alíquotas, sendo esta última alíquota de 22,5%. A meta do governo é reestabelecer o texto do Executivo do Palácio do Planalto no Senado Federal e o Poder Executivo pediu para o Congresso Nacional agilizar todas as votações que digam respeito ao reequilíbrio das contas públicas, a medidas que tenham este objetivo, que também é chamado de ajuste fiscal. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. A movimentação nos portos brasileiros em 2015 foi recorde. Mais de um bilhão de toneladas passaram pelos terminais do país e esse volume deve continuar crescendo nos próximos anos. Para garantir que a capacidade dos portos brasileiros atenda à demanda crescente de movimentação de cargas, o governo federal prevê investimentos de 51 bilhões de reais no setor, a maior parte da iniciativa privada. Entre as ações estão os leilões de arrendamento de áreas portuárias. A meta é conceder ao todo 93 espaços à iniciativa privada, que, em contrapartida, realiza investimentos no local e paga pelo uso da área. O próximo leilão acontece no dia 31 de março, quando vão ser concedidas seis áreas no estado do Pará, com previsão de investimentos de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esses espaços vão ajudar a consolidar uma rota de escoamento da produção de estados do centro-oeste e norte, pelo chamado Arco Norte do país. A intenção é mostrarmos e apresentarmos a oportunidade destes novos portos a serem surgidos na região norte, mostrarmos a demanda crescente por operação pelo norte do Brasil, pelo Arco Norte, a competitividade do Arco Norte, e, inclusive, mostrando para o mercado, mostrando para o Brasil, o quanto o governo está preocupado em trabalhar o setor portuário, mas que esta estratégia esteja integrada com a chegada dos produtos aos portos, integrando os modais ferroviário, rodoviário e hidroviário. De acordo com o ministro, faz parte dessa estratégia o desenvolvimento da infraestrutura para que a produção chegue até os portos da região. Ações como a concessão da BR-163, no trecho entre o entroncamento com a BR-230, e a chegada a Santarém, no Pará. O edital de chamamento para os estudos técnicos e de viabilidade já foi lançado. Outra iniciativa é a concessão da ferrovia que liga Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O leilão deve acontecer este ano e a previsão é de investimentos de cerca de 10 bilhões de reais. O que nós estamos ofertando é que existe um novo caminho que ganhe um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. Estudos da Confederação Nacional da Agricultura mostram que a cada tonelada de soja escoado pelo Arco Norte, diminui-se 46 dólares a tonelada. Portanto, quando você coloca numa escala de milhões de toneladas a serem exportadas, seguramente isto faz com que o Brasil possa ser mais competitivo. E para apresentar as ações do governo federal no setor portuário, a Secretaria de Portos da Presidência da República está realizando uma série de seminários junto a empresários, investidores e representantes do setor produtivo. O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira em São Paulo e no começo de março também vão acontecer ações em Belém, no Pará, e Cuiabá, no Mato Grosso. E amanhã, TVNBR transmite ao vivo, a partir das 9 horas, direto de São Paulo, o encontro com representantes do setor portuário, que vai discutir desafios e oportunidades no setor, assim como investimentos em infraestrutura, novos leilões, concessões e a modernização do sistema de transporte no Brasil. E não é só o investimento em portos que diminui o custo e barateia o frete. O governo federal também está investindo em ferrovias, rodovias e hidrovias, como no Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. Uma obra vai abrir um canal navegável de 140 metros para facilitar a navegação e o escoamento da produção. A obra no Pedral do Lourenço vai remover pedras que impedem a navegação em um trecho do Rio Tocantins entre os meses de setembro e novembro, quando o rio fica mais raso. A ideia é melhorar a infraestrutura para trazer vantagens para o comércio na região. O modal hidroviário é um modal de transporte mais barato, que leva a uma quantidade bem maior de cargas, e isso faz com que o nosso produto tenha maior competitividade, com custo de frete mais baixo, e gera maior competitividade do nosso produto no mercado internacional. O Pedral do Lourenço possui 43 quilômetros de extensão e está localizado entre a ilha do Bogea e o município de Santa Terezinha do Tauri, no Pará. A obra vai permitir o tráfego contínuo de embarcações em um trecho de 500 quilômetros e facilitar o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que tem como destino o porto de Vila do Conde. Esse porto tem posição privilegiada em relação ao mercado europeu e norte-americano. O edital da obra do Pedral do Lourenço prevê um investimento de cerca de 560 milhões de reais e tem um cronograma de cinco anos para a execução. O preço de referência para essa licitação era de 560 milhões. A proposta de preço que está em primeiro lugar gerou uma economia de 40 milhões de reais, com um desconto de 7,15%. Está na fase de avaliação dessa proposta para poder ver se o licitante atende todas as condições do edital. O número de brasileiros que estão abrindo o próprio negócio aumentou. Só em 2015 foram mais de um milhão de novos microempreendedores no país. De acordo com o SEBRAE, a cada 10 pessoas, 4 já possuem ou estão envolvidas na criação de uma empresa. E para apoiar esse público, o SEBRAE realiza a Feira do Empreendedor, que este ano atingiu recorde de visitação. Cerca de 130 mil pessoas passaram pelo pavilhão do Anhembi, em São Paulo, onde é possível conhecer tendências do mercado e inovações em áreas como marketing, finanças e exportação. Mais de 2.600 prefeituras receberam 213 milhões de reais para investir em creches. Os recursos foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e podem ser usados para garantir o cuidado integral e a segurança alimentar e nutricional das crianças. Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, fica a 45 quilômetros da capital. A cidade tem o mais antigo e importante sítio paleontógico do Brasil, mas outro fator que chama a atenção é a participação de quase 6 mil alunos nos projetos esportivos, que buscam a inclusão de crianças de 7 a 17 anos. Faltando uma semana para as aulas voltarem nas escolas municipais de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, ficar à toa não está nos planos das crianças que participam do programa Segundo Tempo. De duas a três vezes por semana, elas se reúnem para praticar esporte com a orientação de profissionais. O aprendizado vai além dos passes, dribles e chutes. É o que conta Patrick, que frequenta o programa há três anos. A gente ensina a não ficar discutindo fora da rua, respeitar os mais velhos. Sempre respeitar e jogar em união, não brigar aqui no campo. Mesmo nas férias escolares, o programa Segundo Tempo não para aqui na cidade de Itaboraí. Nesse período, os vários núcleos do projeto se reúnem nesse campo e não tem jeito. A preferência da criançada é o futebol. Mas durante as aulas, outras modalidades são praticadas, como vôlei, handball, basquete e até lutas esportivas. Miguel, por exemplo, conheceu esportes que nunca tinha praticado. O pequeno goleiro conta que, em um ano no programa, começou a levar uma vida mais saudável. Comecei a me alimentar direito, essas coisas assim. Estou emagrecido dois quilos e agora aprendi muitas coisas. Agora estou jogando futebol. Quem acompanha a evolução dos pequenos sabe que a prática esportiva muda de vez a rotina em casa. Aqui mesmo, se não vai à escola, não tem o treino. Aí eles são substitutos também. Aí não tem como ele não vir, porque não ir à escola, né? Porque ele quer isso aqui. Então tem que ir à escola. O programa Segundo Tempo é desenvolvido em parceria com entidades públicas federais, estaduais e municipais. Para participar, é preciso enviar um projeto ao Ministério do Esporte. com informações sobre a comunidade a ser beneficiada e o espaço físico para a prática dos esportes, que pode ser a quadra de uma escola ou clube parceiro, por exemplo. Os recursos do governo federal são utilizados para comprar bolas, redes, raquetes e pagar um profissional de educação física e um monitor. Hoje nós temos 59 núcleos. Atendemos entre 5.500 a 6.000 crianças diretamente. Você realmente acaba com a invasão escolar. Você tem nitidamente o índice de criminalidade, ele cai. É normal isso. Você não tem um estudo. Mas é nítido. É você acompanhar na comunidade e você vai ver que isso acontece. Apesar das crianças mostrarem talento com a bola, o foco não é no resultado do placar. A gente trabalha não voltado para o alto rendimento, mas sim para a inclusão, né? Sempre incluir novos alunos da comunidade. Seu Macir, que trabalha há 29 anos ensinando futebol a crianças carentes de Itaboraí, vai inscrever um projeto no próximo edital do Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura. Futebol ensina muitas coisas, né? O programa Segundo Tempo está com inscrições abertas para receber novos projetos até o dia 11 de março. Todos os detalhes estão em www.esporte.gov.br E 96% das crianças e jovens atendidos pelo programa Bolsa Família cumpriram a frequência escolar no bimestre de outubro e novembro de 2015. Foram quase 15 milhões de alunos. A permanência na escola é uma das condições para o pagamento do benefício. A Controladoria-Geral da União conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal uma liminar que garante ao governo o direito de fechar acordos de leniência. Os acordos servem para assegurar que os casos de corrupção envolvendo empresas com contratos com a União sejam investigados, mas obras e projetos não fiquem parados, comprometendo os empregos relacionados a essas obras. Os acordos de leniência já vinham sendo conduzidos no âmbito da CGU e continuarão sendo conduzidos da mesma forma. A única mudança é que a lei prevê que eles devam ser encaminhados para análise do TCU ao final, após celebrados. E o TCU tinha um entendimento de que deveria fazer esse acompanhamento no curso dos acordos. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E até lá, continue com a gente aqui na NBR.